Se não conhece, já ouviu falar de DHMZL O moleque tá na mídia, mas respeita o porra Vai sentar pro nosso bonde, em cima da XT Vai sentar pro nosso bonde, em cima da XT Se não conhece, já ouviu falar de DHMZL O moleque tá na mídia, mas respeita o porra Vai sentar pro nosso bonde, em cima da XT Vai sentar pro nosso bonde, em cima da XT Vai sentar pro nosso bonde, em cima da XT Vai sentar pro nosso bonde, em cima da XT Vai sentar pro nosso bonde, em cima da XT Vai sentar pro nosso bonde, em cima da XT Em cima da XT Vai sentar pro nosso bonde, em cima da XT